Música Pessoal antes de estarem a começar o vídeo Eu queria só dar um pequeno aviso Eu estou com essas skins aqui pessoal que eu quero trocar Caso alguém tiver aí interessado nelas Ou caso alguém quiser comprar ou trocar Não sei, fazer alguma coisa aí Entre em contato comigo pelo meu Facebook Ou pelo Steam, tá? Todas as minhas informações aí como me contatar Mas está aí tudo na descrição Então é isso, bora lá para o vídeo Boas pessoal daqui que eu falo em português E pessoal é o seguinte Eu estou aqui no Infestation, né? Estou aqui no TNZ Pessoal o que é que eu vou fazer neste vídeo daqui? Eu vou farmar, ok? E outra coisa Vocês já devem estar aqui ver pelo meu set Até vou mostrar aqui Eu vou numa cidade secreta hoje Eu já tenho a skin Do Heavy Armor E também do Do capacete, ok pessoal? Só não tem daquele capacete lá black Mas pelo menos o kit aqui pessoal Eu já consegui o kit aqui do Natal Eu acho que este aqui é o kit do Natal, né? Pelo menos é o que eu ouvi falar, ok? Então é Pessoal, caso vocês quiserem me dar dicas De farms Ou de locais onde tem bastante luta Ou isso assim Escrevam aí nos comentários Talvez é uma próxima cidade que eu vá aí no Que eu vá aí no próximo vídeo, ok? Então é Esta cidade daqui pessoal Não é bem uma cidade Mas sim é uma área militar Que fica no meio Da aqui da selva, né? Ela fica aqui perto da Boulder City É de onde é que eu estive no último vídeo E Campo Slyther Campo Slyther vai ser a próxima cidade De onde é que eu vou, ok pessoal? Então Já fica já aí um pequeno spoiler Aqui o que é que dá a responde? Por que é que eu trouxe esta arma? Porque ali dá a responde daquele O meu PC não é lá muito bom pessoal Então de vez em quando dá umas travadinhas, ok? Pronto, já está Opa, eu vi uma sniper Uma blazer Meu Deus, uma blazer pessoal Uma blazer Deixa eu ir aqui para ela Uma blazer mesmo Nice Deixa eu ir lá ver se eu já tenho skin para ela Não tenho, infelizmente não tenho Eu segui ainda Estas armas daqui O que é que eu faço sempre? Tiro a munição delas Que eu não vou precisar delas Para nada, né? Porque eu já tenho bastante arma Para todas elas Porque elas estão a ocupar espaço Dentro do meu inventário Aí depois eu vou lutear aqui esta cidade E é Eu só espero que ninguém tenha luteado aqui, mano Aqui é um bom sítio de onde farmar Só que também de vez em quando Mais ou menos esta hora aqui Que eu já estou já a gravar Pessoal, tem muito player Até durante a noite, pessoal É 5, 4 horas da manhã Ainda tem muito player aqui nesta zona, mano Porque esta zona aqui é uma zona boa de farm Tem bastante munição Tem bastante equipamento militar Então é muito boa mesmo Esta área daqui Para quem usa Moser, etc E para quem usa essas armas Ó, também tem aqui Não, não, não Beleza, eu não vou deitar fora, né? Aí eu já vou fazer porcaria Ok Pessoal, também apareceu aí um pequeno anúncio Que eu estava Eu fiz um pequeno anúncio no princípio Ó, mais pau já Eu fiz um pequeno anúncio aí no No princípio aí do vídeo Por quê? Porque essas skins aí, pessoal Eu já tenho já elas repetidas Então, eu estou a trocar por outras skins, tá? Pode ser uma skin qualquer E é isso Vamos lá ver se vai dar certo Ou se eu vou conseguir vender elas Não sei Não, esta arma aqui eu não vou pegar, mano Esta arma aqui eu não vou pegar Isto aqui eu pego Olha aqui uma caixinha Normal skin box Aqui também é um bom sítio Onde apanhar normal skin box Opa Vocês viram ali, né? Isto aqui também vou pegar Que é um ótimo lugar Onde apanhar também skin box É por isso que tem muita gente aqui E também tem muito Eu 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 não pego muita coisa não, pessoal Eu pego mais as armas e as balas Porque é o que está valendo Este exatamente para mim mais, ok? Famas Porque balas Eu tenho bastante armas já, né? Então, tipo Quando um cara vai para o PVP Leva, sei lá 3, 4 pentes Aí não vale a pena Tipo, teres 10 armas dentro do inventário E não tens nenhum pente Dentro do inventário Estão a compreender? Então, ó Aqui já tem já No final do vídeo Aí quando eu formar isto aqui tudo Eu vou abrir a caixinha Para vocês Aí vamos ver O que é que saiu, né? Estanaga DMR DMR é muito boa Munição DMR Nice, nice Eu já vou já formar Ah não Vamos logo formar esta parte aqui Eu estou em muito lento E eu não gosto de ir lento Fazer paradas não, mano Eu gosto de fazer paradas bem rápidas Senão o vídeo fica muito rápido Eu sempre tenho os óculos Vem atrás de mim E eu estou falando muito rápido É, mas eu faço Bora lá Pessoal, eu espero que vocês estejam a gostar das edições, né? Eu estou a esforçar ao máximo Que é para vocês terem conteúdo aí todos os dias no canal Eu não prometo Eu não prometo que eu Que eu traga vídeos todos os dias do mesmo jogo, tá, pessoal? Mas eu prometo que sim Eu irei trazer vídeos todos os dias Mas não do mesmo jogo, ok, pessoal? Isso aí eu já não posso cometer Porque aí eu não tenho a certeza, ok? Eu sempre vario um pouquinho De vez em quando Então é sempre bom dar Uma pequena variada aí No conteúdo aí do canal Então, esta arma lá com lixa Esta também Esta também Esta também Esta Esta Juntar não dá Juntar também não dá Ah, pistol laser Não quero não Juntar munição também não dá Juntar, juntar Deixa lá ver Ah, não, não, não Fiz porcaria Ok Soltar munição Anexar Ah, tá Vocês virem também que eu agora também estou com uma nova ski No último vídeo aí vocês virem que eu que eu peguei, né Uma ski bem diferenciada Vou tirar aqui a pele e vou ver outra aqui outra vez Ó, estão a ver No último vídeo eu peguei esta E depois logo de seguida eu peguei esta daqui Então, é Aqui Não vou deitar mais nada fora Não, bora lá Opa, está aqui já uma alga Também vou pegar ela Ah, aqui assim Dá também respawn de uma caixinha Mais ou menos aqui assim Só que desta vez não deu É porque como eu disse pessoal Tem muita gente a farmar neste local Muita gente Ok Então, como é um local que tem muito luto muito bom Para quem já é pronto Já é um pouquinho de esperito no jogo Para quem sabe Maior parte das áreas assim Escondidas pelo mapa Os caras aproveitem e vêm para estes locais daqui Farmar bem tranquilamente É por isso que os caras aqui Muitas das vezes pegam snipers Pegam coisas e vão se estipiquem WTF Olha, eu também peguei esta aqui também Muito bacana Vou soltar aqui todas as munições E vamos tirar tudo aqui para o chão O problema pessoal É que eu não sei se dá para ver Quais são as skins que eu já tenho já Então, é Se tiver alguma coisa aí Tipo, não sei Algum site Ou dono Eu conseguia ver dentro do jogo Quais são as skins que eu já tenho Ativas aqui dentro do jogo Na minha conta Por favor, mandem-me aí Ou escrevi aí nos comentários Que é para eu estar a saber Porque eu gostaria Tipo, saber quais são as skins que eu já tenho E aquelas que me faltem, ok Eu sei que falta mais de Eu sei que o jogo tem mais de 6 skins Então eu já devo ter por aí umas 20, 30 skins Mais ou menos Elas foram todas farmadas por mim Digamos Não, espera Mentira Houve um cara assim que me deu umas skins, ok Houve um cara assim Eu acho que o nome dele é Felipe Se eu não me engano Se eu não me engano É isso Bandeja Ateriótico Caraca, velho Não gosta que eu venha me perturbar quando eu estou gravando Ok Ah, isto aqui, pessoal Eu acho que é bandeja Isto aqui também cura a vida Então eu vou também pegar Ok Vamos sair daqui desta barriguinha Eu adoro muito esta espada, pessoal Esta espada aqui é muito bonita Eu queria ver se eu conseguisse um saber Saber de luz Aí a espada fica com Parece um saber de luz Muito, muito louco mesmo Só que aí Eu fui fazer uma troca ali com o cara Com um saber E o cara estava de muita coisa, mano Aí eu fiquei tipo Com o pé à frente ou até atrás Porque eu também Não tinha muita coisa Que o cara lá fodeu Oh, caraca, velho Aqui tem um colete bom Olha Bala Não, não quer mais nada Aqui só que é só o M4 Aí eu tiro A bala Aqui tem muita arma Para vocês farmarem Muito colete, ó Tem também snipers Nossa senhora Aqui vocês ficam Muito bons Se vocês estiverem toda hora aqui A farmar Meu Deus do céu Vou deixar isto aqui também fora Já tá Já Aí o que é que eu vou fazer Isto, isto, isto E juntar munição Famas Também vou pegar Dizem que a famas Também é boa SVD também vou pegar Aqui também Isto aqui também Esta faquinha também vou pegar Ok, large não Oh, large Large eu vou pegar sim Pronto Só Só por causa Também pechei Mais um pouquinho Mais o inventário O que eu estou Acha estranho Pessoal É que eu não estou Encontrando Muitas skinboxes E aqui Normalmente É Droga Mais ou menos Umas quatro Skinboxes Aqui Nice Vamos agora Pegar sim Tudo Pessoal Porque está Bem aqui no final Como eu já farmei Já aqui uma boa parte Vamos logo pegar Aqui tudo A mochila cheia Então pronto Vou soltar isto Soltar isto Soltar isto Isto Nossa Ok Isto aqui vou deitar fora Isto aqui está bem Isto aqui está bem Isto aqui está bem Isto aqui está bem Prontos Isto aqui vou meter Juntar munição E pronto Vamos aqui pegar mais isto Isto Esta não Esta arming aqui não Vocês agachem aqui Passem Tranquilo Aqui tem Seria da hora Se desce para Tipo sei lá Botar mais E quatro Explodidos Não sei Tem como ou não Porque eu também Sou louco para porra No jogo Então é isso Pessoal Vocês virem aqui Faram bem rápido Bem rápido Vocês conseguem Bastanta coisa É o meu jogo De vez em quando trava Então Eu vou procurar Também aqui Se alguma coisa Acontecer Então pessoal O que é que eu formei Aqui Estão a ver Ó Snipers Eu vou considerar isto aqui Uma sniper Tá Asval também Para mim também É considerado também Uma sniper Eu não sei se para vocês Também é Mas ok Caixa Vamos abrir aqui Já tenho Nossa cara É já tenho É Uma blazer Outras Asval Bastanta munição Estão a ver Ó Vários tipos de munição Muito bacana Mas Kits também Bandais Etc Facas Coletes Tem tudo aqui Pessoal Aqui é uma pequena área militar Onde vocês podem farmar Bem tranquilamente Ninguém Ninguém não Às vezes vem aqui Um ou dois caras Mas não é nem sempre Ok Então é Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixem o nosso like O nosso favorito Compartem as redes sociais E eu Fui Fiquem bem Fiquem bem Tchau, tchau.